Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aqui em encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo já estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, em março do chuveiro Vou na sua cama Me chama que eu vou Solta o salinho mais vagabundo desse prazer Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aqui em encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo já estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, pô já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der saudade Se sente vontade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Por na sua cama A gente faz amor Música 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 Música